Doutor Júlio, eu tenho 42 anos, será que é viável fazer mini-fivi? Sou laqueada. Sim, a mini-fivi é viável em qualquer mulher que tem ciclos menstruais, sobretudo se são regulares, é muito melhor ainda. Mulheres com ciclos irregulares podem também? Sim, enquanto você tiver ciclos regulares, você pode. Existem pouquíssimos casos nos quais, são alterações muito raras, nos quais a mini-fivi não funciona e você tem que fazer uma fertilização in vitro com hormônios 100% exógenos. Em que não vai funcionar a mini-fivi? Em duas pessoas. As mulheres que não têm hormônios próprios, ou seja, por mais que você estimule, ela não terá hormônios saindo do seu cérebro, aí essa mulher precisa de 100% de injeções. Em aquela mulher que realmente já parou de menstruar. Essa mulher que parou de menstruar faz mais de 3, 6 meses, essa mulher provavelmente já não tem mais folículos e não adianta dar nem fertilização in vitro convencional, nem mínima estimulação. 42 anos, posso fazer? Mini-fivi? A resposta é sim.